Tiveram início na Lagoa do Portinho, em Parnaíba, as gravações da minissérie Milagres de Jesus, da TV Record. A gente está com 125 profissionais hoje, da Academia de Filmes e da Rede Record, rodando o primeiro dia de filmagem. Hoje eles gravam três cenas, o elenco já está aqui desde as 5 da manhã, eles começaram a rodar às 7 da manhã. Então a gente está aqui essa parte da manhã inteira, para pegar exatamente o período mais fresco do dia, o período com menos incidência do calor. Em meio às dunas, centenas de profissionais e toneladas de equipamentos para produzir os primeiros episódios. Este ponto aqui que nós estamos é nosso limite máximo, não podemos nos aproximar mais para não atrapalhar as gravações, mas todos os detalhes dos bastidores você vai conferir no especial Milagres de Jesus, da TV Antena 10. Além da Lagoa do Portinho, cenas serão gravadas nas praias do litoral piauiense. A equipe segue para as sete cidades e para o município de Castelo do Piauí. O especial, ele vai ser o olho do piauiense dentro do set de gravação. A ideia toda é essa, é mostrar o que envolve os cenários, ou seja, a história dos cenários, não só a história original, mas como do nosso, o que é a Lagoa do Portinho, o que ela representa como mar, a Lagoa de Genezaré. Então, o nosso especial, ele vai ser exatamente isso. O olhar do nosso público piauiense, público da TV Antena 10, dentro dessa exclusividade que é poder estar ali dentro. Ou seja, a equipe, nesse exato momento, está ali, ó. Está ali, onde tem mais de 50, 60 pessoas naquele momento ali, trabalhando. O especial, ele tem esse diferencial. Ele vai ser você dentro da série Os Milagres de Jesus. O especial, ele vai ser você dentro do sete cidades. O especial, ele vai ser você dentro do sete cidades. E aí